Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um pão de banana na frigideira. Sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco. Só tem o leite da margarina, que nós vamos usar uma colher de margarina. Mas é um pão sem ovos, vai nenhum ovo, sem trigo. É um pão saudável, feito com maisena e aveia. Muito delicioso e fácil. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? Apenas uma banana, três colheres de maisena, duas colheres de aveia, uma colher de margarina, uma pitadinha de sal, água e uma colher de fermento. Lembrando que é um pão de banana de frigideira sem ovo e sem trigo, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente vai pegar aqui a banana, né, Sarinha? Sim! A banana bem madurinha, não jogue suas bananas fora, faça a receitinha saudável, você que quer perder peso, que quer ter uma vida melhor, mais saúde, faça a receitinha saudável, tá, meus amores? Aqui é uma ótima opção, o seu café da manhã, o seu lanche, sua janta, qualquer horário e vai lhe deixar bem saciada. E é uma receitinha saudável! Isso! Com poucos ingredientes! E você pode usar a banana que preferir, tá? Essa banana aqui é porque é a que a gente está tendo no momento e a que tem muito aqui nessa cidade que a gente está nesse momento, né, Sarinha? Sim! Então, pessoal, a gente amassa a banana bem amassadinha, aí você vai pegar uma vasilha, deixa eu tirar essa partezinha aqui, ó, que essa banana já está meia lá, meia cá, mas... Por que essa receitinha não vai açúcar, Sarinha? Porque a banana já vai adoçar essa receita. Quanto mais madura a banana que você for usar estiver, mais docinha, essa receitinha vai ficar mais doce, o seu pão vai ficar, não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores! Então, aqui a gente já amassou a banana, agora a gente vai colocar aqui nessa vasilha pra ficar melhor pra misturar todos os outros ingredientes, tá? Agora aqui a gente vai usar a margarina, que você pode substituir por manteiga ou então por o quê, Sarinha? Por óleo ou azeite. Isso, então pode fazer também sem, né, Sarinha? Se preferir... Sem margarina, você pode usar a margarina light, a margarina sem lactose. Isso. A manteiga light, a manteiga sem lactose. Agora a gente vai colocar no quê? As duas colheres de aveia, você usa a aveia que preferir, nós estamos usando aveia em flocos finos, mas com qualquer aveia dá certo. E se a gente colocou o quê nesse momento, Sarinha? Uma pitadinha de sal. O sal é a gosto. E agora aqui a gente vai colocar o quê? Três colheres de maisena. Isso, eu vou começar a misturar aqui com essa colher, pessoal, pra ficar melhor. E aqui a gente vai misturar tudo bem misturadinho. Então, pessoal, a gente já misturou tudo. Agora a gente vai colocar o quê, Sarinha? 50 ml de água. Misturar. E aqui a gente vai colocar o último ingrediente, que é o quê? Uma colher de fermento. Isso. Aí mistura mais um pouco. Você vai misturando até desmanchar todos os gruminhos. Agora é o momento que você vai pegar uma frigideira. Você vai untar com o que você preferir. Eu vou pegar aqui a minha frigideira e já já a gente volta. Então, pessoal, voltando, a gente já pegou aqui a frigideira, ó. A gente vai colocar agora aqui dentro da frigideira toda essa receitinha que a gente tava nesse momento preparando com todos vocês, né, Sarinha? Sim. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou levar pra boca do fogão, vou deixar o fogo bem baixinho, vou tampar. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, voltando menos de 10 minutos já ficou pronto. Foi o que eu fiz. Eu deixei o fogo baixo e tampei. Olha como ficou. Aí você deixa uns 3, 4 minutinhos de cada lado, tá, pessoal? Eu já virei a minha de um lado pro outro. Agora a gente vai colocar no prato para mostrar o resultado final dessa delícia de receita. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, voltando, a gente já colocou no prato para mostrar o resultado final dessa delícia de receita. E aí, então, servido com café, com suco, com chá, com o que preferir. É tudo de bom, né, Sarinha? Sim. Então, agora a gente vai tirar aqui uma fatia pra vocês verem como ficou. Enquanto eu tiro, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Olha como ficou. E você pode colocar canela, né, Sarinha? A gente esqueceu de falar, de colocar, mas é opcional, tá, pessoal? Mas tá muito cheiroso, tá com cheirinho de doce de banana, né? Sim. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.